Fala, pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo em mais uma aula mega importante para a sua preparação. Já deixa o dedão no like e se inscreva. Só assim você vai poder ajudar um canal de educação a continuar esse projeto oferecendo conteúdo gratuito para você mitar nas provas de Geografia, com cursos públicos, vestibulares e Enem. E a aula de hoje, para para pensar em algo que vai aparecer na sua prova. Vou falar de biomas, bio é vida. E vou falar também de hidrografia e vou falar de relevo, a trinca da geografia física que sempre aparece nas provas. Vamos lá, sem enrolação, deixa o like. Vegetação brasileira, te garanto, vão ter questões de vegetação. E olha aqui, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Araucária e Pampas são os biomas brasileiros. E eu trago para vocês palavras-chave que falam das características desses biomas. Então, é uma aula assertiva. Você não vai precisar decorar, ai, característica, aquele monte de coisa, tem que estudar matemática. Não. Aqui eu estou sendo direto. Se aparecer, aparece isso, eu te garanto. Depois você vai voltar aqui no vídeo e vai colocar, professor, você é o cara. Cara, por quê? Ou analiso provas anteriores. E eu sei que é isso que se pede. Então, vamos lá. Amazônia, ela é uma floresta de chuva. Então, se chove muito nessa floresta, por isso que ela tem alta biodiversidade. Uma variedade grande de plantas e animais, de flora e de fauna que se relacionam. Associado aos fatores abióticos. Dentre eles, a umidade, que vai provocar essas chuvas intensas na Amazônia. Na Amazônia, chove dia sim, dia sim. Guarda isso que é importantíssimo. Por que chove? Porque você tem a evapotranspiração da floresta. Então, os vegetais, eles vão transpirar e vão formar aí as chuvas convectivas. O toró, aquela chuva pesada, concentrada no curto espaço de tempo. Só a umidade da floresta que colabora com essa chuva? Claro que não. A umidade também vinda dos oceanos e da rica hidrografia da região amazônica. Essa água é um dos componentes que auxiliam nessa vasta e rica vida da floresta amazônica. Fora isso, um tema que sempre aparece é essa palavra aqui. Latifoliada. Então, é uma floresta onde as árvores possuem grandes folhas. Guarda isso. Late grandes folhas que fazem a evapotranspiração. Lembro você também que o solo amazônico é um solo arenoso. É um solo pobre, mas com grande quantidade de matéria orgânica que sustenta toda a riqueza da floresta suave, tranquilo. Ó, outro ponto. É isso aqui, ó. Ela é fechada. Olha uma imagem aqui da Amazônia. Essa foto aqui, ó. Perceba que é uma vegetação fechada, porque ela tem estratificações. Tem uma vegetação que ela é chamada de sub-bosque. O bosque pensa nas árvores menores. Depois nós temos o bosque principal. São árvores maiores. E as árvores emergentes são aquelas que crescem acima do bosque principal. Isso leva um emaranhado de árvores que leva a ter essa característica de mata fechada. Lembra também dos igarapés no meio da Amazônia, principalmente na época de chuva. Igarapés, época de chuva. Beleza? Ó, dá uma olhadinha aqui na descrição. Tem a minha playlist que eu gravei na Amazônia inteira de clima. Por isso que eu não vou falar de clima. Você vai assistir essa playlist inteira. E você vai imitar em qualquer questão de climatologia, que é um outro apêndice da geografia física que sempre aparece nas provas. Outro bioma. Olha aqui, cara. Mata Atlântica. É muito parecida com a Amazônia. Então, o examinador pode... Ó, eu vou colocar a Mata Atlântica lá pro cara se confundir. Mas você não vai. Por quê? A principal característica da Mata Atlântica, olha aqui a imagem, ela está em encostas. Ela está no morro. Aqui no estado de São Paulo, ela está nos mares de morros. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Paraná, em Santa Catarina, no sul da Bahia. São ali o relevo desgastado pelos agentes intempéricos, onde a Mata Atlântica, ela se aloca. Ela tem também as folhas largas. Ela também é latifoliada. E ela apresenta uma riquíssima biodiversidade. Biodiversidade relativa, que é por quilômetro quadrado, é maior que a biodiversidade da Amazônia. Claro que a biodiversidade da Amazônia nem se compara, né? Porque é muito grande, é total, é maior. Beleza? Qual que é a grande diferença? Também que a Mata Atlântica, ela passou por um processo de desmatamento muito mais intenso que a Amazônia. A Amazônia, o desmatamento é hoje. Está acontecendo agora. A Mata Atlântica foi no passado. E você precisa lembrar dos ciclos econômicos. Então, o ciclo da cana desmatou. Pau Brasil antes desmatou. Cacau, mineração e, principalmente, o café. Tem que lembrar disso, gente. O café foi o principal ciclo econômico que desmatou a Mata Atlântica. As encostas foram todas cortadas para o plantio do café no final do século XIX, início do século XX. Aquilo que deu dinheiro para o Brasil se urbanizar e passar por um processo de industrialização. Outro bioma aqui, ó, que sempre aparece é o cerrado do Brasil central. Então, no interior do Brasil, eu tenho o cerrado. Essa característica se dá pela característica climática do Brasil central, onde você tem uma alternância de épocas mais chuvosas e épocas mais secas. E isso leva à adaptação do vegetal. É um vegetal adaptado às condições climáticas, que leva a ter uma condição de solo única, que é a acidez do solo do cerrado. Dá uma olhadinha aqui, onde eu mostro a vegetação do cerrado. Então, perceba que ela tem galhos tortuosos, ela tem uma raiz profunda, uma casca grossa, poucas folhas, mas essa é a característica do cerrado. Jean, mas você está ficando louco? Calma! O cerrado, ele tem o quê? Estratificações diferentes por conta da ação climática. Então, o cerrado mais ao sul, eu chamo de cerradinho. Conforme esse cerrado vai caminhando em direção ao norte do país, ele vai ficando muito mais arbustivo, muito maior. Então, o cerrado que vai de encontro com a floresta amazônica, eu chamo ele de cerradão. Esse cerrado da imagem é o cerrado do Brasil central mesmo, lá do Parque Nacional das Emas, em Goiás, da região da Serra da Canastra, em Minas Gerais, em manchas de cerrado que nós temos no estado de São Paulo. você tem essa característica aqui, suave? Outro grande problema do cerrado é esse aqui, e é o maior, a agropecuária, o agronegócio. Porque o desmatamento do cerrado se dá pela pecuária e pela agricultura, principalmente soja e milho. Só de milho, cara, é o problema para essa região aqui. Suave? Tranquilo? Tá, só isso que a gente vai falar? Claro que não. Nós vamos falar também da característica muito peculiar do cerrado, que ele é um hotspot. Belezinha? Tranquilo? O que é um hotspot? Ele possui 70% do bioma impactado pelo homem, mas ainda apresenta uma alta biodiversidade. Esse é o cerrado brasileiro. Outro bioma, olha aqui, a caatinga, uma vegetação única no Brasil, de clima semiárido, da presença das xerófilas ou xerófitas. Olha ela aqui, pessoal. Tenho essa vegetação aqui, que são as cactáceas e as bromeliáceas. Eu tenho o xixique, a palma, o mandacaru, que são exemplos de cactos, importantíssimos na região do sertão nordestino, onde fica a caatinga. Essa vegetação é adaptada a esse clima hostil, e ela serve para alimento do gado e até próprio do ser humano nas épocas de seca, que a seca ali tem ano, que é muito, muito, muito intensa. O pouco que chove na caatinga vem lá da Amazônia. Então, aquelas chuvas da Amazônia que eu falei aqui para vocês das florestas de chuva, vai respingar um pouquinho para formar a caatinga. Beleza? Fica só no Nordeste. E aí? Só que não. Norte de Minas também. Toma cuidado com isso. Norte de Minas, nós temos a caatinga ali na região de Montes Claros. Pantanal é um pântano. Então, você tem áreas alagadiças em determinada época do ano. Olha aqui a imagem do Pantanal. Você tem ali um santuário de fauna e flora com riqueza e se cima a biodiversidade. É um patrimônio da Unesco tombado e tem um regime de chuva muito peculiar, que é época de seca e época de muita chuva, que faz com que os pecuaristas da região do Pantanal levem o gado para outras áreas, áreas mais altas que não são atingidas pelo processo de alagamento. Lembra da rica biodiversidade do Pantanal e ele ser uma área de transição. Araucária. Olha a nossa araucária aqui, que bonita, né? O pinheiro do Paraná, o símbolo do estado do Paraná, que praticamente não existe mais como existia no passado. Você tem ali áreas apenas, né, de proteção, porque as araucárias, na sua grande maioria, foram desmatadas por conta da madeira, que foi utilizada na indústria moveleira, de móveis, ali em Curitiba muito forte, e na construção civil. Passou por um, cara, um forte processo de desmatamento. Lembro você, que isso é importante, que a araucária, ela é de clima subtropical. Então a galera tem que lembrar isso, subtropical. E os pampas, agora para encerrar essa parte de bioma, porque você vai gabaritar, então deixa o like, são as pradarias brasileiras, domínio morfo climático, classificado por um geógrafo muito famoso, que chama Aziz Abisaber. Também é chamado de Campos Sulinos. Olha aqui, são os campos, gente, aqueles lá no sul, tem aqueles pastos, onde a prática da pecuária é muito ativa. Essa região sofre muito pelo processo de desertificação, porque o gado pisoteia o solo, compacta o solo na época de chuva, leva-se a riqueza do solo do bioma, e aí fica ali pobre, e aí vai passando por um processo de desertificação, essa região. Resumidamente, é isso que vai cair, juro. Então, inscreve no canal, galera. Pelo amor de Deus, assiste a aula, não se inscreve, por quê? Se você não passa agora, vai ter outros concursos, vai ter outros vestibulares, e você vai estar aqui, estudando assertivamente no canal, vai receber as notificações. muitas vezes um clique não custa nada para você, mas para o canal isso é muito importante, porque é um trabalho árduo, tem um grande investimento. Se eu mostrar o mesmo equipamento aqui, cara, velho, você vai ver. Ó, bora para mais. Compartimentos do relevo brasileiro, tema que também pode aparecer. E eu coloquei uma figura aqui, cara, que é uma figurinha, que, ó, cara de aparecer na prova. Por quê? Mostra os compartimentos do relevo brasileiro. Olha aqui, ó, você tem a serra, você tem a depressão, a chapada, o planalto, a planície, aqui embaixo, né, a nossa querida planície, e o tabuleiro. Tá, Jean, me explica tudo isso. Tá, vamos lá. O planalto é uma área mais alta do que o seu entorno. Então, é como se fosse isso aqui, pessoal. Deixa eu só trocar a cor da caneta pra ficar mais fácil vocês visualizarem, ó. O planalto seria isso aqui, ó. Uma área rebaixada, uma área mais alta, e aqui uma área mais rebaixada. Então, ele tem uma altitude maior em relação ao seu entorno. Mas é uma área que sofre desgaste. Então, a tendência é que esse planalto abaixe a sua altitude. Jean, mas eu não sei, eu não tô entendendo nada porque eu não sei nem o que que é relevo. Calma, relevo é a forma da superfície. Então, se eu tenho uma montanha, é um relevo. Pensa, eu tô na rodovia e tem uma área muito rebaixada, ali é um relevo, mais rebaixado. Tranquilo? Vou para o mar, vejo uma montanha, aquilo ali, é um relevo, que eu posso chamar também de geomorfologia. Suave? Tá. Conforme eu saio daqui e entro na serra, perceba que há um soerguimento aqui, porque a serra é algo mais recente que o planalto. No Brasil, essa serra tá mais no litoral. No passado geológico, essa área aqui, ela era ativa tectonicamente falando. O que seria esse ativo tectonicamente? Você tinha placas tectônicas aqui se chocando, você tinha falhamentos, que leva ao soerguimento. Por isso que a serra, como é chamada popularmente aqui no Brasil, ela tem uma altitude maior do que um planalto. Mas no Brasil, ela não é uma serra pontiaguda, é uma serra assim, toda trabalhada pelos agentes intempéricos. Eu chamo de ma-me-lo-nar. Anotem isso. É uma classificação de um cara que chama Aziz Abissaber. Ele vai falar que o relevo brasileiro parece uma meia-laranja. Meia-laranja. Guarda isso. Porque ele é todo abaulado, todo trabalhado pela chuva e pelo vento. No passado, você tinha essa ação. Então, isso aqui continuava a crescer. Hoje, você tem essa ação no litoral brasileiro? Não. Isso aqui se estabilizou. Então, quem vai modelar essa serra são os agentes intempéricos. Me dá exemplo, Jean, para ficar mais fácil a minha vida. Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. Oh, cara, com certeza pode aparecer isso na sua prova. É o relevo, mamelonar, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. E aí, eu tenho uma área deprimida, uma área mais rebaixada em relação ao planalto, em relação à serra. E todo esse rebaixamento foi ação, por exemplo, fluvial, ação tectônica. aqui no estado de São Paulo, eu tenho a depressão periférica, guarda isso, paulista. Que aí você tem Rio Claro, ali na depressão, Piracicaba, Santa Gertrudes, Corderópolis, uma área bem rebaixada. Uma planície, ela vai estar sempre alocada próximo a grandes rios, que fazem um processo de erosão. a maior planície do Brasil é a planície amazônica, gigantesca, a maior planície fluvial do mundo. E é uma área bem rebaixada. Essa planície, ela pode estar atrelada a um rio, que eu chamo de uma planície fluvial, ou ela pode estar próxima de quem? Olha aqui, do mar, que eu chamo aí de uma planície litorânea. Guarda isso. Eu também tenho os tabuleiros, que são áreas mais altas em relação às planícies litorâneas. Eu tenho o tabuleiro nordestino, o tabuleiro baiano, que é essa área do relevo do nordeste. Beleza? Tranquilo? Ó, foca na seguinte questão. Haroldo de Azevedo fez o mapeamento mais antigo do Brasil, do relevo brasileiro. depois nós tivemos Aziza Bissaber e o último Jurandir Ross, que vai trazer como colaboração a presença das depressões. O mapa do relevo do Jurandir Ross, ele foi muito mais detalhado por conta do projeto Radam, dos radares que mapearam o Brasil na década de 70, década de 80. Suave? Tranquilo? Bora pra mais aula? Agora vamos falar, olha que legal, hidrografia. Não vou falar de todas as bacias hidrográficas, vou pontuar algumas aqui que são aquelas que vão aparecer na sua prova. Quais são elas? Essa, que é a bacia do Amazonas, essa aqui que é a bacia do Paraná e a bacia do São Francisco, o Velho Chico. Vamos trocar aqui. Conforme eu vou trocando aqui de cor, gente, já deixa o like, já se inscreva no canal. Ó, a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, onde nós temos, olha aqui, o rio Amazonas como o carro-chefe. O rio Amazonas se forma do encontro do rio Negro e do rio Solimões. O negro que carrega a matéria orgânica vindo da floresta e o Solimões que traz água barrenta das áreas mais altas a ocidente da América do Sul. O rio Amazonas, ele é exorreico. Jean, para de me xingar, cara. O que é ser exorreico? Ele deságua no mar. Guarda isso, olha, ele deságua no mar. Esse ponto é importante. Vamos anotar aqui, ó. Ele é um rio de Foz Mista. O que é a Foz, Jean? É a forma, guarda isso, da relação entre o mar e o rio. Como vai ser essa relação? Se forma ilhas, eu chamo de delta. Se forma um canal, eu chamo de estuário. no caso, o rio Amazonas, ele é misto. Então, tem delta e tem estuário. Então, uma parte ele forma ilhas e a outra um grande canal. Jean, me dá um exemplo de Foz em estuário. Rio da Prata, entre Buenos Aires e Monte Videl. Esse rio Amazonas aqui, gente, ele é de planície. E grande parte dos rios da bacia do Amazonas é de planície. Quando são de planalto, eles apresentam baixa variação altimétrica, aclives. Então, você não tem grandes cachoeiras. Vamos tentar fazer esse cenário na cabeça de vocês. Isso dificulta a construção de hidrelétricas. E quando elas são construídas, precisam ser feitas quedas d'águas artificiais. Com isso, causam um grande impacto ambiental. A hidrelétrica de Balbina, construída no meio da floresta, perto da cidade de Presidente Figueiredo, no Amazonas, onde eu tive a oportunidade de conhecer, cara, foi um dos maiores impactos ambientais da história do Brasil. Você tem Altamira, também, onde foi construída Belo Monte, que também causou grande impacto. Giral e Santo Antônio, também outras duas grandes usinas que causaram impacto por ser construída em rios de Planalto, no caso, Giral e Santo Antônio, mas não que apresenta uma grande variação altimétrica. Lembro você que os rios da Amazônia, eles são hidrovias, transportam pessoas e mercadorias para os quatro cantos da região norte do país. Pô, vai falar disso, te garanto, a prova não é bicho papão. Ó, Rio Paraná, da Bacia do Paraná, presta atenção, tá? Ó, isso é importante. O rio principal dá o nome Bacia, então, Bacia Amazônica por causa do Rio Amazonas. Qual é o principal rio da Bacia do Paraná? O Rio Paraná, que faz fronteira do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul e com o estado do Paraná, um trechinho, tá? Esse rio, ele é endorreico. Toma cuidado com isso. Por quê? Ele não deságua no mar, ele vai deságuar em outro rio, ele é endorreico, beleza? Ele vai encontrar o rio Pantanal, não, rio Paraguai e o rio Iguaçu. Juntando esses três rios, no Paraná, você vai ter ali a construção da Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Então, o Paraná, ele é endorreico. Qual é a diferença dele em relação ao Amazonas? Ele é de Planalto. Então, ele apresenta quedas d'água. Isso facilita o quê? A construção de hidrelétricas. Por isso que nessa região tem um monte de hidrelétrica. Fora, que é uma região povoada e populosa. Então, tem indústria, as pessoas consomem mais de energia, então, precisou de um parque hidrelétrico muito mais assentado e, claro, você tem aí os rios de Planalto para facilitar a vida. A grande dificuldade dessa região é o transporte de pessoas e mercadorias, porque quando você tem rios de Planalto, não é fácil navegar e é preciso construir as eclusas nesses rios. Já me dá mais rios aí da Bacia do Paraná? Sim, Rio Tietê, Rio Grande, Paranapanema, Rio Mogi, Rio Pardo, Rio Turvo, Ribeira do Iguape, Paraíba do Sul, que você tem que saber a diferença dos dois, o Paraíba do Sul está ligado, região do Vale do Paraíba, ali, São José dos Campos, Aparecida, e o Ribeira do Iguape, a região de registro, Paricoera Sul, Iguape, guarda isso. E o nosso velho Chico, Rio da Integração Nacional, o Rio Nilo Brasileiro, tem três apelidos do grande velho Rio São Francisco que nasce na Canastra e vai desaguar lá na fronteira Sergipe e Alagoas, é um rio exorréico, é um rio de Planalto, que você tem ali várias hidrelétricas, Paulo Afonso Sobradinho e Três Marias, é um rio que vai ser peculiar porque ele passa numa região semiárida. E a minha dica é o seguinte, falou do Chicão, falou do nosso São Francisco, guarda isso. Você vai lembrar, olha aqui, da transposição da água. Então, a água está sendo levada para as regiões onde há carência de chuva para diminuir a dificuldade de vida na região sertaneja. Beleza? Claro que aí a gente vem uma outra discussão na agricultura brasileira que também na descrição tem uma aula que eu falo e falo muito de agricultura no Brasil e eu cito essa região aqui do Médio São Francisco da produção de uva. Guarda isso também, gente, o Médio São Francisco produz uva, então é a fruticultura fruticultura Médio São Francisco. Então você tem o alto que é a área de nascente, o médio meio do rio e o baixo onde se encontra o mar. Beleza, pessoal? Então já deixa o dedão no like, pensa numa aula completa, falei de tudo, mereço, hein? E quer fazer parte do nosso projeto de aprovação ainda dá tempo, gabaritagel.com.br a maior plataforma de humanas, aula na lousa, tem uma dinâmica diferente lá. Tamo junto, galera, pra cima deles, gabaritagel. Tchau.